As informações da área policial, o delegado Hugo Leonardo, titulado da Delegacia Regional da Cidade de Batalha, uma situação lá de crime naquela região, delitos, e ele fala exatamente sobre a ação. Ele conta pra você aqui dentro do Show de Notícias. Vamos acompanhar. Bom, na manhã de hoje a Polícia Civil deu cumprimento ao mandato de prisão preventiva no sertão do Estado a fim de combater a violência contra a mulher. Os policiais da 3ª Delegacia Regional deram cumprimento ao mandato de prisão preventiva na cidade de Monterópolis, um acusado de ter praticado violência doméstica. Após a investigação, o inquérito policial, o acusado estava respondendo pelos crimes de ameaça, perseguição, e após a conclusão do inquérito policial, a vítima retornou à delegacia e informou que ele tinha descumprido as medidas protetivas de urgência aplicadas pelo Poder Judiciário. A partir daí nós informamos ao Poder Judiciário e ao Ministério Público, sendo a prisão preventiva do acusado decretada, e hoje nós efetivamos o cumprimento do mandato de prisão preventiva. O acusado se encontra-se agora aqui no SISP de Batalha, onde aguarda a audiência de custódia e posteriormente será encaminhado ao sistema prisional. Essa operação, esse evento, é mais uma operação da Delegacia-Geral e da Secretaria de Segurança Pública, a fim de combater a violência contra a mulher aqui no estado de Alagoas. Tá aí, portanto, o delegado Leonardo trazendo detalhes sobre essa ação no sertão do estado de Alagoas, atuação positiva da Polícia Civil em nosso estado.